Este sábado, a freguesia de Arnozo Santa Maria esteve em festa com a terceira mostra associativa. No passal da freguesia, reuniram-se associações culturais, desportivas e religiosas. Artesãos e produtores locais não quiseram deixar de estar presente em mais um evento desta comunidade. As boas-vindas foram dadas pela fanfarra de Lousado e assim deu o pontapé de partida para mais um dia de grande alegria. Karaoke para os mais arrojados na música, mais ao lado os insufláveis, palhaços, pinturas faciais e muito, muito mais para as crianças que ali estavam para desfrutar da brincadeira alusiva ao Dia Internacional da Criança. A Jim Star também saltou para o recinto e pôs toda a gente a exercitar o corpo. Karaté é defesa pessoal, promovido pela associação Alex Ryojitsu. Ao final da tarde, a banda Marcial de Ernoso tocou para o público presente no recinto da terceira mostra associativa de Ernoso Santa Maria. A Eucaristia Vespertina, presidida pelo Parque José Pedro, no final estava tudo pronto para dar início à festa da Francesinha, destinada a ajudar a paróquia nas obras da Igreja. O Presidente da Câmara Municipal visitou o Sertame, juntamente com Mário Passos, vereador do associativismo e freguesias. Depois de recebidos por elementos da banda Marcial de Ernoso, as entidades oficiais visitaram os expositores onde entregaram uma lembrança de participação. Muita gente na festa da Francesinha, Paulo Cunha e Mário Passos também se juntaram. O grupo Surpresa da Noite, quatro menes, que deram início ao Arraial. Seguiram-se no mesmo palco o grupo Terceira Dimensão, que animou o público presente nesta terceira mostra associativa de Ernoso Santa Maria. Jorge Amaral, Presidente da Junta da União de Freguesias de Ernoso Santa Maria, Santo Eulália e Sesores, estava satisfeito pela participação da comunidade em mais um Sertame. A terceira mostra associativa teve várias vertentes. Tivemos o Dia Mundial da Criança, tivemos propriamente a maior associativa e também a ingressão de fundos por parte da Comissão de Obras da Ernoso Santa Maria. Este balanço é um balanço positivo, dado que as expectativas que nós criamos relativamente à questão da mostra associativa foram todas elas conseguidas, nomeadamente na Comissão de Obras com a venda das francesinhas, o oficial das francesinhas, que é um sucesso e torna-se aqui um ex-libres desta mostra associativa. Foi um dia bastante positivo, é um dia que nós trabalhámos para a comunidade, a comunidade correspondeu e quando assim acontece nós estamos satisfeitos, a Junta da Freguesia sente que o seu trabalho está a ser bem executado e temos que tudo aproveitar o apoio da Câmara Municipal para que nós proporcionarmos às associações, aos artesãos e a toda a comunidade um dia que foi um dia completo e repleto de grandes emoções. Para finalizar mais uma mostra associativa, fogo de artifício que fez brilhar os céus de Ernoso Santa Maria em mais um evento cheio de cor e alegria.